Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira. Estou de volta aqui para fazer com vocês a questão 138 da prova rosa do Enem 2018. Vamos lá? Questão fácil. Essa a gente não pode errar na prova, tá? Vamos lá. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um panel como mostrado. Tá aqui. Um passageiro ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Pô, pensa comigo. A máquina 1 leva 35 segundos para passar a bagagem e tem 5 pessoas. Qual o tempo que ele vai esperar na máquina 1? Só você fazer 35 vezes 5. É isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que multiplicar todo mundo e ver qual vai ser o menor tempo. Por isso que é uma questão fácil e a gente não pode errar, tá? 35 vezes 5 é 175, né? 5 vezes 5 é 25, 175. Segundos, né? No caso. A máquina 2, 25 segundos para 6 pessoas. 25 vezes 6. 25 vezes 6. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, 150. Segundos. A máquina 3, galera. 22 vezes 7 pessoas. 22 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 1, 5, 4. 154 segundos. Show de bola? A máquina 4 é 40 e aqui são 4 pessoas. Então é 40 vezes 4, 160 segundos. E a máquina 5, 20 vezes 8 segundos dá 160 segundos. Daqui, galera, qual foi o menor tempo? 150 segundos. Então tá na 2. Marca o V da vitória. Se ele quisesse demorar menos, ele iria na letra B, né? Na máquina 2 para levar o menor tempo. Show de bola? Beleza, então, galera. Essa foi a questão 138. Bebe uma aguinha, toma um café e daqui a pouco a gente volta para 139. Vamos quebrar o Enem 2018 aí. Valeu, gente. Um beijo. Até daqui a pouco.